Quinto Marcos, líder comunitário do centro. A associação do centro acabou de ser composta, na verdade, no último final de semana que passou, antes dessa data, essa associação foi composta e o líder e o vice-presidente, o Quinto Marcos, já está aqui na Câmara Municipal, nessa sessão solene da Câmara, em parceria com a FEMAC, recebendo aqui, exibe aqui para a gente, o diploma de líder comunitário 2018. Parabéns, Quinto, tem muito serviço esperando por você no centro da cidade. É, Sodré, eu estou, assim, muito lisonjeado por ter sido indicado pelos meus pares e isso me afere responsabilidade de querer realmente fazer um trabalho sempre para o bem comum. Isso é muito importante na minha vida e eu quero estar sempre disposto a colaborar com o nosso município. É o que tu disse bem, receber um diploma desse, ter o nome lembrado é muito significativo, é muito importante, mas aumenta também a carga de responsabilidades. É, é porque você passa a ser notado pela sociedade, então você tem que realmente se desdobrar para buscar o melhor do outro, para que o outro também se sensibilize que nós precisamos fazer dessa cidade uma cidade melhor para todos. E agora cheio de energia porque a Associação do Centro foi recém formada, você ao lado da doutora Sônia Jacó. Somos a caçulinha aí da cidade, né? E eu estou muito satisfeito que a doutora Sônia Jacó é uma pessoa muito competente e eu tenho certeza que vamos desenvolver bons trabalhos para a comunidade. É mais um nome que se destaca na cidade, Kito Marcos, obrigado. Eu que te agradeço e agradeço a todos e uma boa noite.